Neste vídeo, vamos falar sobre renda extra online, e eu vou mostrar uma forma para trabalhar com produtos e serviços de grandes empresas. E aqui estamos falando de coisa boa, gente, produtos realmente confiáveis. Essa é uma alternativa até mesmo para quem tem pouco tempo, porém precisa fazer renda extra. Vem comigo! E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Hoje, com o avanço da internet, muitas empresas disponibilizam apenas um cadastro para que você possa preencher e depois já comece a faturar uma grana indicando seus produtos. Então, se você está pensando que só existe Hotmart, Eduz, Monetize, Bripe, entre outras plataformas de afiliado, está muito enganado. Claro que essas são ótimas plataformas também para você trabalhar, porém, hoje eu vou mostrar para vocês que outras empresas também estão disponíveis e pagando comissões bem interessantes. Mas antes de continuar, não esquece, colabora deixando o like no vídeo porque isso ajuda o canal a crescer, ou me inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Semanalmente eu trago dois vídeos e só quem é inscrito aqui do canal é que acompanha todas as oportunidades. Antes de prosseguir e mostrar para vocês cada uma das empresas, eu também gostaria de compartilhar um feedback muito positivo que eu recebi aqui através do Instagram do canal. Uma inscrita do canal enviou a prova de pagamento de um projeto de 20 horas que ela estava fazendo na Appen. Então, aqui no print, ela teve aqui o faturamento de 357 dólares e 11 centavos. Todo mundo sabe que a Appen, ela faz pagamento via Payoneer e convertida aqui em real, deu 1.862 reais e 75 centavos. É aquela coisa, gente, a Appen, fale bem ou fale mal, quando você consegue algum tipo de trabalho ou algum projeto, sempre vai ser um dinheiro muito interessante e muito bem-vindo, porque é uma empresa que faz pagamento em dólar. Se você quiser saber mais sobre a Appen, dá uma passada aqui no canal e clica sobre a opção de playlist, porque eu tenho alguns tutoriais falando um pouco mais sobre ela. A primeira empresa é a Brisanet. A Brisanet é uma empresa de telecomunicação, ou seja, trabalha com a venda aqui de pacotes de internet, TV e telefonia, tanto fixa como também móvel. O link de todos que eu apresentar aqui durante o vídeo, eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário. Então, nessa página, que você vai clicar no link que vai ser direcionado, nós temos Ganhe Dinheiro Conectando Pessoas, Seja um Parceiro da Brisanet. Então, para indicar os produtos e serviços aqui dessa empresa, é necessário seguir algumas etapas. A primeira delas é fazer o cadastro aqui nesse site, depois você vai ter acesso a um link exclusivo para fazer a indicação. Ao realizar uma venda, receberá a comissão, tudo isso de forma gratuita e também sem taxas. Quer ser um parceiro Brisanet? Entenda primeiro como funciona, como pode participar e também as vantagens. Como funciona? O parceiro não tem aquele vínculo empregatício, ou seja, não é em regime de contratação CLT. É basicamente como se você estivesse fazendo aqui um trabalho de afiliado. Você vai ter o seu link exclusivo, toda vez que fizer uma venda, receba a comissão. Como participo? É muito fácil. Vou mostrar para vocês na sequência o cadastro. E aqui as vantagens, você pode receber até 50% do valor que for contratado pelo cliente. Então sim, é uma porcentagem bem alta. Agora clique na opção cadastre-se, a página vai carregar e daí você vai preencher com algumas informações. O seu nome, CPF, data de nascimento, número de celular e clica sobre próximo. Preencha com e-mail, senha, confirmar sua senha e clique sobre próximo. Preencha com o CEP e dê mais informações do seu endereço. Clica onde tem linha e entendi aceito os termos de adesão. E por fim, clica onde tem finalizar cadastro. Ao fazer login em sua conta, esse é o painel do divulgador. Onde nós temos a quantidade aqui de comissão, a quantidade também de instalação que está aguardando. E também as instalações que já estão realizadas. E quando o produto for instalado na casa do cliente, vai passar aqui para essa opção onde está a laranja. Aqui nós podemos ver que também a comissão vai variar de acordo com o seu nível. Quando a gente começa, está aqui no nível bronze, onde a gente recebe 30% da comissão. Ou seja, indicações abaixo de R$ 1.000. Quando a gente faz aí uma somatória acima de R$ 1.000, ou seja, o dinheiro que a gente já recebeu aqui indicando. Daí a gente já vai para o nível prata. E recebemos 40% de indicação. E por último, que é o nível mais alto, seria aqui o nível ouro. Onde você vai receber 50% da comissão. Porém, quando já tem conseguido um saldo acima de R$ 2.000 em indicação. Uma coisa importante é que você deve verificar o seu e-mail. Então vai chegar o e-mail lá na sua caixa de entrada. Ou então naquela parte de promoções. Dá uma olhada aí nos dois locais. E daí você vai fazer a verificação. Em relação ao material para divulgação, você pode ficar tranquilo. Porque aqui no seu painel também vai aparecer. Porém, o mais importante é você pegar o seu link. E para pegar o link, basta clicar. E aqui embaixo vai aparecer o seu link. Então você vai clicar aqui onde tem copiar post. Ao divulgar esse link, vai aparecer aqui esse texto. Embaixo vai ficar o seu link de indicação. E quando alguém clicar nele, vai abrir aqui essa tela. Onde a própria pessoa, ou seja, o cliente que você está indicando. Ela vai poder aqui preencher com o nome completo, e-mail, telefone, endereço de instalação. Ou seja, preencher com todas as suas informações. Bianca, eu realmente posso confiar para indicar esse produto? E a resposta é sim. Inclusive, é esse serviço aqui de internet que eu já utilizo na minha residência há quase 3 anos. Então tenha certeza que é um bom produto e uma empresa muito séria. A segunda empresa é a Madesa Móveis. É uma marca de móveis decorativos. E com ela você tem a opção de fazer renda extra, ganhando uma comissão de até 8% vendendo através da sua loja online. Nessa página daqui, gente, vocês vão encontrar todos os detalhes que é necessário saber. Inclusive, aqui no começo, nesse botãozinho aqui de play, nós já temos um vídeo explicativo passo a passo de como funciona. Então vale muito a pena você dar uma conferida e prestar atenção, tá gente? Além disso, tem aqui também um menu onde fala sobre as vantagens, como funciona, depoimentos e também perguntas frequentes. Você é apaixonado por móveis decorativos? Você gosta de tratar desse assunto em redes sociais? Seus clientes lhe pedem dicas ou é um prazer ajudá-los? Ou seja, tem pessoas que lhe consultam sobre esse tipo de assunto? Enfim, aqui nessa página tem todas as informações que você precisa antes de fazer aqui o seu cadastro. E para fazer seu cadastro, basta clicar onde tem cadastro, nessa opção aqui de cima, ou então seja um afiliado Madeza. Clicando nessa opção, vai aparecer algumas informações que devem ser preenchidas, como seu nome completo, e-mail, telefone e profissão. Então você pode aqui marcar outra, influenciadora, montador e daí por diante. Daí você vai clicar sobre enviar e vai aparecer a informação que em até 48 horas eles vão fazer contato via e-mail. Enquanto não recebe um novo contato, você pode vir aqui no Facebook e conferir a página deles, Madeza Móveis. Aqui você vai encontrar fotos dos produtos e verificar a qualidade, feedbacks também. Enfim, pessoal, é uma alternativa muito interessante. E como terceira opção, nós temos a Desembrulha Presentes Criativos. Porém, nessa alternativa, é necessário você prestar atenção em algumas coisas. Porque aqui você não vai trabalhar como afiliado e nem fazendo dropship. Seria para trabalhar como revendedor. Ou seja, aqui embaixo ele já vai deixar muito claro como funciona, gente. Então você precisa ter um CNPJ para revender os produtos e preencher o cadastro. Outra coisa aqui muito importante, você precisa fazer o pedido mínimo de R$500, tá, gente? Como eu expliquei para vocês, não é um programa de afiliados. Você faz o pedido, os produtos são enviados para o seu endereço e daí você vai poder vender do jeito que achar melhor. Aqui embaixo tem falando um pouco sobre as vantagens e também perguntas frequentes. Então é esse link daqui que eu vou deixar para vocês. O link diretamente para quem deseja ser um revendedor. Porém, quando você clica aqui na logo do site, ele vai direcionar para o site principal. E é justamente nessa página que você pode dar uma olhada e conferir, além das coleções, todos os produtos que ele oferece. Todos os links eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário. Se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários também. E eu espero vocês na próxima dica. Tchau. 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 Tchau.